Como que isso, essa rigidez, por assim, do tendão, pode gerar problemas sérios? E como que as pessoas podem trabalhar com isso, na rigidez do tendão? É, o tendão é uma estrutura elástica, né? Ele tem que ter uma elasticidade, se ele não, é que nem uma borracha, né? A borracha, se você não tem, quando ela envelhece, você percebe que ela fica, não estica tanto, e aí você começa a ver que ela rompe, né? Então, se ele não tem essa elasticidade, então é importantíssimo a questão da mobilidade, do alongamento, agora tá muito na moda a história da liberação miofacial, né? Sim, são todas estruturas juntas, né? É, como é que isso se complementa? Porque às vezes você fala, vai fazer uma liberação miofacial, vai fazer uma massagem, mas como é que isso interfere lá embaixo? Muitas vezes, com alguns atletas meus que estão tendo, por exemplo, facite, lá no pé, eu falo pra ele ver a liberação do posterior de coxa dele, como é que tá? Como é que essas coisas se interligam, se elas se ligam, como é que funciona isso? Sim, tá tudo interligado, né? E a questão da face ali, que é a estrutura por volta, né? Então, se essa fáscia tá retraída, ela não permite o movimento, então você tem que fazer mais força com aquele músculo, então o músculo pode lesionar e você força mais o tendão também. O tendão é a mesma coisa, se ele não tá dando aquela acidade, ele pode adoecer e se você, de repente, dá uma carga tudo nela e a própria musculatura também, ela não acaba que, se ela fica tensa demais, ela fica o tempo todo tracionando aquele tendão, então aquele tendão não descansa, né? E aí, imagina, a estrutura que você não descansa, aí de repente aí você fica o dia inteiro tenso, aí à noite ainda vai treinar, aí coloca mais tensão naquele tendão, que tá tenso, é mais fácil se machucar. Imagina uma pessoa que tá tensa ali, toda retraída, aí você sai correndo, mas a chance dela machucar, dela de repente fazer um movimento a mais, né? E aí você vai precisar de uma elasticidade, uma mobilidade no qual aquele músculo não tá preparado naquele momento, né? Ele tá tão rígido, contraído, que ele não vai esticar de forma natural, ele vai ter que fazer uma sobreforça e acaba, assim, arrebentando, se lesionando muito mais, é isso? Isso, e o problema que o pessoal tem ficado, assim, por causa dessas modas, as pessoas colocam tudo numa só, e assim, nunca é só uma coisa, é um monte de coisa, né? Então é a questão do fortalecimento, é a questão da face, a questão do pendão, a questão da mobilidade, a questão do músculo, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto